Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre medidas de comprimento, certo? Na aula passada nós aprendemos sobre o que é medidas de comprimento, como que os povos antigos faziam para medir as coisas, nós conversamos sobre essa necessidade que o ser humano tem de medir as coisas, né? Sobre a importância disso e os instrumentos que nós costumamos a utilizar para medir as coisas, certo? Então olha só, além de tudo isso nós aprendemos também sobre quais são as unidades de medidas de comprimento que nós utilizamos e hoje nós vamos aprender mais sobre esse conteúdo, né? Vamos fazer uma atividade também para saber se a gente entendeu tudo direitinho, certo? Mostrei para vocês na aula passada alguns dos instrumentos que a gente utiliza para medir as coisas, como essa trena, por exemplo, certo? Vocês lembram disso? Então olha só, o que que a gente pode medir com essa trena? A gente pode medir várias coisas de tamanhos maiores e de tamanhos menores também, porque vai ter aqui o suficiente para medir, olha só. Vamos então ver quanto que a professora mede. Eu vou pegar a trena, vou colocar aqui nos meus pés, né? Calçada mesmo, né? Isso significa que vai ter uma alteração aqui na minha altura. Se eu colocar até a ponta da minha cabeça, olha só, quanto que vocês estão vendo aí, quanto que a professora mede, tá dando quanto aí? 151 centímetros, né? Ou seja, 1 metro e 51 centímetros, certo? Eu trouxe para vocês também outras coisas que nós podemos medir com outros instrumentos, como por exemplo, esse tecido aqui, olha só. Por ele ser bem maleável, a gente pode utilizar um dos instrumentos que a gente viu na aula passada, que é a fita métrica, né? Lembra que eu falei que é um dos instrumentos utilizados pelas costureiras, né? Elas utilizam para medir aí o tamanho dos tecidos, né? Que elas vão utilizar para fazer suas roupas, seus materiais, certo? Então, verificando aqui, a gente pode perceber que esse tecido, nesse tamanho, ele está medindo 41 centímetros, certo? Outra coisa que a gente pode medir também com a fita métrica é essa fitinha aqui, né? Por ela ser bem maleável, também é melhor utilizar a fita métrica, olha só. Deixa eu colocar aqui por cima para ficar melhor de vocês visualizarem, né? Tá dando aqui, ó. Em 22 centímetros. Estão enxergando bem? Muito bem. Já esses objetos, como por exemplo, essa varinha aqui, né? Por ela não ser maleável, nós podemos utilizar a régua que vai facilitar a gente fazer a medida. Olha só. Iniciando sempre do zero, certo? Ela está dando aqui em 22 centímetros, certinho? Esse lápis aqui também vai dar em, iniciando do zero, vai dar aqui em 14 centímetros, certinho? Então, mas professora, só os maleáveis eu posso medir com a fita métrica e os grandes, as coisas grandes eu posso usar treina? Não. Como a unidade de medida, ela é padrão, então qualquer objeto desses que vocês forem utilizar para medir qualquer coisa, vai dar a mesma medida em qualquer instrumento desse, certo? Agora vamos aqui para a nossa atividade no cartaz. Observe o que está pedindo. Qual é o comprimento em centímetros indicado pela régua de cada objeto representado? E aqui nós temos um alfinete, depois nós vamos ter um lápis, logo abaixo nós vamos ter uma borracha e abaixo da borracha nós vamos ter um pincel, né? Estão todos colocados no mesmo lugar, na mesma localização aqui, ó, partindo do zero, certo? E aí nós vamos descobrir quanto que mede o alfinete, depois quanto que mede o lápis, quanto que mede a borracha e quanto que mede o pincel, certo? É só verificar onde vai estar o tracejado no final de cada figura dessa. Vamos iniciar aqui do alfinete. O alfinete ele está dando onde? No número 4. O que que isso significa? Que o alfinete mede 4 centímetros, isso mesmo. 4 centímetros e centímetros é representado pelas letras CM, certo? Agora vamos ver quanto que está medindo o lápis, né? Iniciando aqui do zero, ele vai terminar a sua pontinha aqui no número 9, isso mesmo. O que isso significa? Que esse lápis aí da imagem ele está medindo 9 centímetros. Muito bem! E agora vamos ver quanto que a borracha está medindo, olha só. Está iniciando aqui no zero e vai até o número 5. Isso significa que a borracha mede aqui 5 centímetros, certo? Representados aí pelas letras CM. E o pincel, quanto que o pincel mede? Podem perceber que ele é o objeto maior de todos, né? Iniciando aqui no zero, termina aqui no número 14, né? O que que isso significa? Que o pincel mede 14 centímetros, certinho? E aqui na atividade número 2 nós temos assim, qual dos objetos das imagens que serão mostradas pela professora? Podemos comprar por metro? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e vocês vão me dizer se a gente compra esses objetos por metro, se ou não, certo? Então olha só, vamos começar aqui do que tem nessa imagem. O que que é isso aqui? Aqui nós temos alguns pães. Se você for no mercado comprar pão, você vai comprar por metro, sim ou não? Muito bem, o pão a gente não compra por metro, né? Então eu não vou colocar ali, certo? Vou deixar ele separadinho aqui. E aqui nós temos, o que que é isso? Uma mangueira, né? E aí, será que a mangueira a gente compra por metro? A mangueira a gente compra por metro? Então vamos colocar aqui no nosso espaço aqui embaixo. Certinho? Muito bem. E aqui nós temos, o que que é isso? Um pacote de arroz, né? Será que o arroz a gente compra por metro? A gente compra por metro? O que que vocês acham? Sim ou não? Isso mesmo, arroz a gente não compra por metro, então eu não vou colocar lá. Certinho? Agora aqui nós temos nessa outra imagem, esse litro de leite, né? O leite a gente compra por metro, sim ou não? O que que vocês acham? Muito bem, leite a gente não compra por metro, né? Como eu falei, um litro de leite, então a gente compra por litro. Então eu vou separar aqui. Aqui nós temos alguns rolos de tecido, né? Os tecidos, eles são guardados desse jeitinho aqui na loja, em rolinhos, né? E aí eu pergunto pra vocês, o tecido a gente compra por metro? Quando você vai nessa casa de tecidos, perguntar o valor, você pergunta como? Quanto que tá um metro desse tecido, não é verdade? Então o tecido a gente compra, sim, por metro, né? Muito bem. Então eu vou colocar aqui. Certinho? Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo direitinho. Se ficou alguma dúvida, é só voltar da nossa aula lá do início, certo? Não esqueçam que pra essas e outras aulas é só acessar a plataforma Eduque. Tchau, crianças! Transcrição e Legendas Pedro Negri